É dizer que o modelo implantado pelo atual governo é diferente do anterior. Ou seja, qualquer suspeita denuncia, mesmo que ele não tenha amanhã a culpabilidade do que foi dito, ele tem que ter a responsabilidade e o gesto maior de não confundir problemas de ordem pessoal com problemas de governo. E como tal, a pedido de demissão foi oportuna, momentosa, para que não venha amanhã causar nenhum outro desvio de discussão em relação a este assunto. Isso é uma colocação que o presidente Michel Temer já fez uma declaração hoje publicamente, dizendo, não só contestando quem fez essa afirmação contra ele, mas dizendo que se tivesse praticado qualquer crime, não teria condições de estar hoje respondendo pela presidência da República. Agora, a condição de ministro de Estado é uma condição de confiança da presidência da República. Como tal, ninguém deve pressionar, ou como fazia no governo anterior, usar das ligações com a presidente da República como 28 ministros denunciados, hora alguma, recusaram a continuar no cargo de ministro de Estado. Essa matéria já foi aqui discutida. Nós já deixamos claro que o Democratas tem uma posição em relação a este assunto bem definida. Nós daremos toda a cobertura para a força-tarefa da Operação Lava Jato. Nós não admitiremos nada que possa pairar dúvida em relação à rapidez, à celeridade e à abrangência da operação. E nós vamos também nos posicionarmos contrário a qualquer atitude que venha amanhã, pairar qualquer dúvida em relação a este assunto. Eu acho que cada vez nós vamos nos mostrando mais para a sociedade brasileira. Primeiro, que a presidente da República pegou 50 bilhões de reais do povo e jogou para países, está certo, para ela fazer caixa dois de campanha. Países como Venezuela, Angola, Moçambique, Equador, Colômbia, Cuba, enfim, tudo isso fazer caixa dois de campanha. Quando ela fez isso, o que aconteceu? Ela passou 2015 tendo que cortar programas sociais. O que mais foi punido? Educação e saúde. Além de cortar 10 bilhões na educação, 9 bilhões na saúde, mais 25 mil leitos. Além disso, o que ela teve que pagar? Ela teve que pagar mais as pedaladas que fez. E aí, mais taxa de juros para o banqueiro. Então, ela levou o país a essa situação. A situação de hoje, em decorrência, que nós temos que analisar, de tudo o que ela praticou no seu mandato. 12 milhões de desempregados, inflação e descrédito internacional. Essa é a consequência de uma gestão irresponsável e corrupta. Nós temos ali, está certo, as cartas mensais do Banco do Brasil encaminhada ao Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, o porta-voz direto ao presidente da República. Ali, eu não posso dizer nem que foi encaminhada ao ministro. Porque todas as cartas que o Banco do Brasil encaminhou dizendo, olha, vocês estão aqui não cumprindo o prazo. Veja bem, sabe quanto o governo pagou só de juros para o Banco do Brasil com as pedaladas? 1 bilhão e 800 milhões de reais. Só por não ter cumprido o prazo. Então, eu pergunto, como é que essa presidente da República pode dizer que o banco que está sob o controle dela, ela diz que não sabe que está usando esse dinheiro do banco, que está fazendo empréstimo para quitar compromissos que teriam que ser quitados pelo orçamento da União. Então, está mais do que claro. E nós temos toda a documentação, conseguimos anteontem, toda a documentação e todas as cartas e notificações do Banco do Brasil ao Tesouro Nacional. E aí